Fala galera e no Grêmio sim, eu já respondo de cara a thumb que chama este vídeo, o sinal de alerta está ligado, admitido pelo próprio vice de futebol Denis Abraão após a derrota por 1x0 para Chapecoense em casa, na arena, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, dois jogos na Série B, um ponto conquistado em seis, nenhum gol marcado, o que já faz o confronto contra o Guarani na quarta-feira na arena feriado de Tiradentes ganhar contornos ainda mais decisivos, mas Roger terá muito provavelmente uma boa notícia, todos esses detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima, que pode chegar até 20 mil reais, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, é muito fácil, é muito tranquilo, você já pode começar aqui a clicar no link na descrição deste vídeo, tem jogos do Campeonato Brasileiro, os campeonatos pelo mundo afora, então são muitas aulas alternativas para você ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá legal? Sim, o vice de futebol Denis Abraão, ele admitiu que o sinal de alerta está ligado após a péssima largada do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, porque até agora nenhuma vitória foi alcançada e pior do que isso, nenhum gol foi marcado pelo Grêmio, e ele disse exatamente o seguinte e eu repasso para vocês aqui, abre aspas, eu esperava ganhar da Ponte Preta e uma vitória diante da Chapecoense, nossa arrancada está defasada em cinco pontos, o sinal de alerta está aceso sim, o que significa que o Grêmio já olha aí com uma certa preocupação a tabela neste momento, mesmo com apenas duas rodadas da Série B. Próximo jogo, quinta-feira, 4h30 da tarde, contra o Guarani, e aí o técnico Roger Machado deverá ter um retorno importante, especialmente pelo fato de a equipe não ter marcado gols ainda, porque Diego Souza participou neste sábado pela manhã de um coletivo no CT Luiz Carvalho, e isso significa uma boa notícia, Roger terá de volta o seu goleador e o principal artilheiro da temporada e também, podemos dizer assim, dos últimos dois anos no Tricolor, o Diego Souza, que sem dúvida nenhuma, mesmo que a gente possa falar às vezes que ele está um pouco fora de forma, acima do peso, mas sobrou na área, ele guarda, ele faz gols, e muito provavelmente será reforço na partida diante do Bugri. Os próximos jogos do Grêmio, depois do Guarani em Porto Alegre, vai a Curitiba jogar contra o Operário, na verdade o jogo é em Ponta Grossa, distante 80km de Curitiba, depois terá o CRB na arena e na sexta rodada vai a Belo Horizonte atuar diante do Cruzeiro. E não é só o Grêmio que está sofrendo na Série B, não. O Cruzeiro, a duras penas contra o Brusque, conseguiu uma vitória, mas sofreu demais. O Vasco empatou nesta noite e também o Bahia, este está fazendo uma boa campanha até aqui, porque são dois jogos e duas vitórias, mas especialmente Grêmio, Cruzeiro e Vasco estão sofrendo e muito nesta arrancada. E sobre o jogo de ontem ainda contra Chapecoense, uma declaração do técnico Roger Machado não pegou nada, nada bem entre os torcedores. Pelo menos do que observei aí nas redes sociais, as críticas do Roger à torcida, muitos criticaram. E foi exatamente numa pergunta que foi feita na entrevista coletiva após a partida, quando ele foi questionado sobre a série de oportunidades perdidas e também com a relação da diminuição da confiança e a queda de rendimento. O Roger sentiu que no primeiro tempo do duelo diante da Chape, em alguns momentos pareceu que o Grêmio estava jogando como visitante dentro da arena. Até foi tema de uma conversa, de empurrar a bola para a rede, de fazer aí a equipe se impor técnica, física e moralmente e também com algumas situações da partida que tinha três minutos de jogo, por exemplo. E já tinha torcedor pedindo para ele trocar jogadores que estavam dentro de campo. E por fim, o Roger disse que as pessoas precisam entender que a energia que o time vai colocar dentro de campo, só que em muitos momentos o Roger entende que a torcida precisa apoiar mais. E esta declaração não pegou muito bem não. Especialmente pelos torcedores, o Grêmio que agora, mais uma vez, terá o apoio da galera na quinta-feira diante do Guarani. Tá certo? Lembrando que este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.